E o que começa errado, não tem como acabar bem. Eu queria matar a aula e eu queria que você viesse comigo. Nesta sexta, nesta sexta, 5 para as 9 da noite. Na novela Poliana Moça, a Poliana já não sabe mais o que fazer com o Eric e vai desabafar com o João. E já vou dar um spoiler, lava a frente a Poliana vai se perder na mata por conta do Eric. Vai se perder feio, todos vão ficar preocupados e ela vai passar até a noite no mato, sozinha, desprotegida. Tudo por culpa do Eric, que está passando de todos os limites. A Poliana está com um pouco de pena, de dó dele, pois ele está com uma depressão, uma ansiedade, uma leve depressão. Mas ele não está influenciando em nada e está tentando levar a Poliana para o mau caminho. Não perca o capítulo de hoje e já já tem mais vídeos e spoilers para vocês aqui no canal. Então já se inscreva, deixa aquele super like e corre aqui no canal para conferir os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui. Então corre para assistir, se inscreva e deixa aquele super like. E já já a gente tem mais vídeos para vocês.